O senador Telmário Mota apresenta o projeto de criação para a Universidade Federal Indígena de Roraima ao ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Vem aí mais uma oportunidade para o jovem Universidade Federal Indígena de Roraima. Idealizado pelo senador, o projeto está sendo executado pelo professor doutor José Hamilton Gondim. Estivemos, juntamente com o senador Telmário Mota e lideranças indígenas, com várias autoridades aqui em Brasília. E tivemos apoio integral para a criação da nossa Universidade Federal Indígena. E o que trará de desenvolvimento para a região? Onde nós vamos poder capacitar o nosso povo, para as pessoas dizerem Ah, o povo indígena não tem capacidade de assumir uma secretaria no Estado, não tem capacidade de assumir o governo do Estado, não. Vamos acabar com isso. Nós vamos preparar o nosso povo.